bom estou aqui com círculo estou utilizando aqui o papel paraná você pode utilizar também papelão caso você não tenha tá bom esse círculo eu fiz com um prato ele tem 26 cm de diâmetro vou usar aqui esse papel fino aquele papel que vem em caixa de sapato então é esse papel que eu vou usar primeiramente eu vou amassar e daí vou esticá-lo novamente agora eu vou colar aqui sobre o papel daí agora com uma lixa eu vou tirando aqui esse papel que excedeu tá você pode tirar com a tesoura também sem nenhum problema e aí daí agora vou usar esse papel aqui de scrapbook esse aqui da arte fácil mas você pode substituir por uma cartolina papel de presente papel de presente que você tiver na sua casa tá vou colar aqui no centro esse círculo aqui está com 17 centímetros de diâmetro eu usei um pratinho de sobremesa eu estou fazendo aqui olha uns presentinhos eu até fiz esses dois aqui antes de pintar aqui em volta que é para trazer esse tomzinho de fora aqui para dentro tá então eu fiz aqui para ver se ficar bem bacana gostei gostei do resultado vou mostrar para vocês esse estencilzinho que eu estou utilizando é um estencilzinho simples de natal tá tem alguns motivos e aí com essa mesma tinta de pva estou colocando só os presentinhos aqui em volta tá só para trazer essa mensagem mesmo da cor eu vou continuar usando aqui o mesmo estencil tá só que agora com a tinta de pva verde folha vou aproveitar e vou dar uma batidinha aqui e volta eu cortei aqui olha uma tirinha de EVA esse EVA com glitter douradinho e vou colar aqui em volta desse papel tá bom para fazer um acabamento bonitinho aqui bom aqui eu ia colocar uma emenda mas eu não vou tá porque eu vou utilizar aqui a arvorezinha essa arvorezinha que eu fiz no EVA também é uma arvorezinha simples tá eu fiz a mão mesmo mas você pode ir lá no google tem vários modelos de árvore você pode estar escolhendo uma vou usar aqui um pedacinho de festão que eu cortei vou colar aqui ó tá é até bom que vai esconder essa falta aqui esse pedacinho daí eu vou colar esse laço aqui daí eu vou colocar aqui a tirinha aqui atrás e aqui está pessoal nosso trabalho de hoje olha que gracinha que ficou bem bacana né para você enfeitar a sua casa colocar na sua porta colocar dentro de casa bem legal mesmo aqui ó ficou enrugadinho dá uma textura bem legal então baseado aqui nesse enfeite né nesse enfeite de porta faça também de vocês deixa nos comentários o que você achou espero que tenham gostado beijos até o próximo vídeo tchau 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 tchau